É uma organização, uma profissão importantíssima na hora de tomar decisões. Eu sou que faz um intermédio bem legal e tem uma coisa que me ajudou bastante. A minha visão era um determinado local e na hora de mostrar os terrenos, ele deu uma ideia muito legal, que foi dele. A ideia que eu achei interessantíssima, onde eu comprei o terreno, é um ponto de escoamento das pessoas, onde vamos dizer que 70% vão passar ali. A gente está querendo fazer uma firma, uma alta elétrica. Ele falou que futuramente ele vai abrir uma avenida, que vai ser um ponto muito bom, comercial. Mas como é que é questão de valores também, que você tem vontade, mas enquanto é um pouco mais caro, a gente aplicou pela fábrica, ele deu uma dica. Se não fosse ele, a gente não queria comprar. Ele abriu bastante o óleo do reto em relação ao terreno. O que eu ia, o que eu precisava, o que eu precisava abrir. Olha, esse terreno, assim, vai ter esse problema, esse vai ter esse para você. Ele ajudou, ele teve aquela parte. Eu queria comprar e ele tinha os conhecimentos do terreno, da qualidade e valores que eu precisava. Ele foi muito fundamental nisso. Eu queria comprar e um programa. Obrigado.